Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje aqui mais uma grande aula do curso Trader pra Iniciante. Você que é iniciante, tá seguindo agora no canal. Nesse curso, a gente tá te ajudando a entender um pouco mais essas terminologias mais simples no mercado. Depois dessas aulas aqui, o que você vai fazer? Vai assistir os vídeos mais cegos do Marcelão, entendeu? Lá os estandos de domingo, onde o couro come, onde você literalmente vai entender de gráfico de verdade, entendeu? Então não pode ter preguiça, tem que sair assistindo os vídeos aí do Marcelão. Quando falar de gráfico, são de os vídeos mais longos, né? Então cai pra dentro, você vai aprender a operar. Pra não perder os vídeos, já tem que se inscrever no canal. Então já começa se inscrevendo no canal, já clica no botão de like aí, deixa o like, comenta aqui embaixo. Pô, comenta se você quiser aqui embaixo, qualquer coisa, comenta aí, Marcelão, vídeo da hora, Marcelão bacana, Marcelão, você tá feio? Marcelão, vai tomando. Comenta aí, se você quiser aí, só pra... Nossa, o algoritmo, Marcelão tá rumo à placa do milhão, vocês têm que me ajudar a chegar nessa placa aí, gente. Já ganhei a placa de ceminha, qualquer outra. Essa placa de ceminha é muito pouca pra mim, perto do conteúdo que eu já entreguei pra vocês, perto de tudo que eu entrego, essa placa aí é muito pequena pra nós. Então, ajuda o Marcelão a chegar na placa do milhão do YouTube aí, beleza? Começa se inscrevendo aí no canal. Bom, hoje eu vou falar de gerenciamento de risco e definição de meta, né? Primeiro eu vou falar de meta, né, cara? Porque, assim, a meta, ela tem que estar dentro da tua realidade, pra começar, porque... Eu vou dar um exemplo simples aqui, um exemplo básico. Imagine você operando 0.01, o lote mínimo do Forex, 0.01 de lote. Deixa o SD, que é o que a gente gosta, até mesmo o Eurodólar. Você vai te dar uma média aí de, como eu já falei anteriormente, de 10, 12, às vezes 13, 14 dólares por hora, né? 10, 12, 13, 14 dólares por hora, né? Esse é o risco. Se você utiliza projeções de take, tipo, de 1 pra 1, teoricamente, vai ser ali o teu take, 1 pra 1. Ou seja, o teu risco ali uns 13, 14 dólares, automaticamente seria o teu lucro. Se você colocar uma média ali de 2 pra 1, né? Você vai ter o risco ali de 12, 13, 14 dólares. Isso operando 0.01, né? Eu não entendi o que você disse. Dia, eu compro o nosso. Isso operando 0.01. E você vai ter uma média ali de buscar 2 pra 1, quase que o dobro, tipo, 28 dólares, por exemplo. Onde que eu quero chegar? Você percebeu que, se você for operar 0.01, que é o lote mínimo, tipo, Xau, SD e Eurodólar, você, dependendo da forma como você utiliza, você tem que ser objetivo. Imagina você ficar trocando toda hora e tal. Então, o seu take vai ser ali uma forma objetiva. Antes de pensar no valor que você vai ganhar, você tem ali o valor que você vai pagar pra entrar nessa operação, entendeu? Que é o risco que você tá correndo. Então, o alvo, o seu objetivo, quando você definir uma meta, ah, eu vou definir uma meta pra operar. Eu já vi muitos de, ah, eu quero ganhar 50 mil por semana, mas, ah, eu quero ganhar não sei quanto. Ah, beleza. Mas, quando você for pensar no que que você vai ganhar, primeiro, você tem que pensar no risco. Você tem que pensar no quanto que você pode perder. O que muita gente não entende é assim. Muita gente me viu operando, né? Eu posto meus trades de vez em quando, lá no Instagram e tal. Cara, muita gente já me viu bater 200 mil no trade, 300 mil em trade, um milhão e pouco em trade. Já me viu perder também 200 mil. Muita gente já me viu ganhar, semana passada, bati 42 mil dólares. Porra, dá mais de 200 mil reais. Então, assim, é normal, né? A galera ver eu postar esse tipo de trade. Mas o que faz eu chegar nesse tipo de trade, o que faz eu chegar nesse tipo de valor, eu não olho, assim, eu não penso, assim, eu não... Simplesmente, não é um número que eu coloco. Ah, hoje eu quero bater isso. Ah, hoje eu quero ganhar isso. Querer não é poder, né? Então, assim, ah, hoje eu quero ganhar X valor. Ah, eu já quero ganhar 10 mil, eu já quero ganhar 15, eu já quero ganhar 15. Tá, mas pra você ganhar 10, pra você ganhar 20, pra você ganhar 30, qual é o risco, né? E a alavancagem que você tá colocando ali na tua conta. Qual é a exposição que você tá colocando dentro da sua conta. Então, é o risco que vai definir o ganho. Então, por um período da minha vida, né? Por um período, eu me contentei em fazer X, depois Y. Pra quem segue o meu canal sabe, lembra? Antigamente, a galera via trades meu de, sei lá, 3 mil dólares, 4 mil dólares, 5 mil dólares. Depois a galera começou a via o Marcelão operando 10 mil dólares. Isso lá nos primórdios do canal. Depois eu comecei operando 50 mil dólares, 100 mil dólares, desligado, e por aí vai. Daqui a pouco bater no boleto de 200 mil dólares. Então, aí foi gradativo. Só que esses valores que eu cheguei, não tava na minha mente. Eles eram refletidos pelo risco. Então, é o risco que eu me permitia colocar naquela ordem que fazia eu chegar naquele resultado. Então, quando for definir meta, é fácil pensar na meta. Ah, eu quero minha meta no mercado é ganhar 10 mil por semana, ou sei lá, 10 mil por mês. Tá, pra você ganhar 10 mil por mês, você teve que arriscar um valor. Não adianta, por exemplo, você sair do emprego aí, você tem 10 mil de caixa. Aí você quer tirar 10 mil por mês em cima desses 10 mil. Você tem noção? Você tem que fazer 100% ao mês? Você quer fazer 100% ao mês? Não existe 100% ao mês. Não existe isso no mercado. Não existe nenhum investimento do planeta que te dê 100% ao mês aí. Por mais de 3, 4, 5 meses. Não vai existir. Você vai quebrar, filho. Entendeu? Você pode até acertar o primeiro mês ali. O segundo mês ali, talvez Deus vai olhar pra você de novo. Mas no terceiro mês, ele vai te tomar tudo, entendeu? Então, não existe essa parada. Então, é difícil ser consistente dessa forma, entendeu? Então, não adianta pensar num valor. Tem que pensar no quanto você pode perder. Ah, hoje eu posso perder. Vamos falar de Xau SD, por exemplo. Ah, Marcelo, eu aceito perder no Xau SD 14 dólares por semana. Automaticamente, você vai ter que cuidar de outras questões aí. Seu take vai ser de 2. Vamos imaginar que você vai colocar um take de 2 níveis. Pô, você vai ter uma média de take de 28 dólares. Qual que vai ser a rotina que você vai operar na semana? Qual que vai ser a sua dinâmica operacional? Porque o mercado Forex, o que vocês esquecem, é que ele começa lá no domingo. Ele abre no domingo. Aí, durante a semana, ele vai andando. Ele vai andando. Só que aí, você senta na terça-feira lá, de qualquer horário, e acha que quer pegar o bonde andando. Você senta na quinta lá, em qualquer horário, e quer pegar o bonde andando. Só que ele já tá andando desde aqui de baixo. E você tá pegando cegamente o bonde andando aqui. Você não sabe nem de onde ele começou. Onde que ele tá indo. Se ele já chegou na determinada região, ele pode estar retornando. Você não tem informação. Você tá operando as cegas, entendeu? Então, automaticamente, isso vai refletir. Agora, se você é um cara organizado. O que é um cara organizado? É o cara que, sei lá, analisa no domingo. Ele bate uma ordem ali, né? Ele não tá preocupado, né? Em abrir e fechar a ordem todo dia. Ele tá preocupado mais com a ordem em si. Que é o que eu faço. Eu me preocupo com a ordem. Bateu ali, fechou. Bateu, parou. Só na próxima semana. Enfim. Ou abre, mas abre com uma certa coerência. Não abre as cegas, entende? Não abre desorganizado. Ele tem uma organização. Pra esse cara, a gente consegue passar uma ideia. Agora, pro cara que opera as cegas, é complicado, sabe? Infelizmente, eu tenho que fazer essa comparação. Porque é muita gente que assiste as cegas. E não tem no fundo do que eu tô falando. Mas o cara que tem o discernimento de seguir um plano de trade saudável. Esse cara vai ter uma média aí, por exemplo. Vamos supor que ele faça dois trades na semana. Ele consiga executar ali dois trades com uma exposição. Então, se ele imaginou que ele vai ter uma exposição de 14 dólares, automaticamente, se ele consegue fazer dois takes ali de 28 dólares, ele tem ali uma média de 50, 56, quem sabe até 60 dólares por semana. Por semana. Mas olha o valor que ele chegou. Ele chegou nesse valor primeiro pensando no risco, entendeu? Pra ele chegar nesse valor. Ou seja, primeiro ele pensou ali no risco que ele vai colocar na operação. Daqui a pouco, o que vai acontecer? A conta dele tá crescendo, né? A conta dele cresce, cresce gradativamente. Ele vai conseguir o quê? Aumentar o lote aqui. Aumentar a exposição. Aumentar a mão. Automaticamente, ele aumentando a mão, ele vai conseguir aqui ter uma meta maior. A meta é realista, né, cara? E a meta realista tá ligada no risco, né? Não no quanto você quer ganhar. Ah, eu tenho aqui 100 dólares na conta. Ok. O que você quer com esse dinheiro? Ah, eu quero chegar a mil, Marcelão. Eu quero pegar esses 100 dólares e chegar a mil, Marcelão. Ok. Qual que é o risco que você tá disposto a colocar pra chegar nesses mil? Ah, eu tô disposto a correr todos os riscos possíveis. Ok. Eu faço isso no poker também. Coloco lá 50, 100 dólares, entro nas minhas agredes e queimo. Só que assim, você não vai conseguir pegar os mil e fazer um milhão. Você não vai conseguir pegar os mil e fazer 10 milhões, entendeu? Que é a que vai fazer diferença na sua vida. Então, você aceitou essa situação. Ela tá tudo certa, entendeu? Então, você com 100 dólares, você sabe, tá ciente que vai alavancar, que vai ser uma parada de altíssimo risco, entendeu? Agora, você pode também pegar esses 100 dólares e operar com gerenciamento. Colocando riscos menores. Operando mais certinho. Operando mais bonitinho. Operando com rotina. Se você opera de qualquer jeito, a diferença não é o dinheiro. Não importa. Não existe de você falar, o cara opera bem, o cara ganha dinheiro porque ele tem dinheiro. Não existe. Porque o cara com dinheiro e sem conhecimento, ele vai cagar tudo. E o cara sem dinheiro algum e com técnica, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer mais do que o outro que tem dinheiro. Então, a questão não é dinheiro. Então, assim, vai definir meta? Tem que ver a realidade de você. Vai definir meta, dá uma olhada no espelho, olha pra conta, vê o quanto tem. E ver o risco que você vai poder colocar naquela olhada. Ah, eu vou poder colocar 5%, eu vou poder colocar 3%, eu vou poder colocar 2%, eu vou poder colocar 10%. E é isso que vai definir o teu ganho. Ou seja, meta não é querer. Meta é realidade, entendeu? É óbvio que você pode ter uma meta de valor. Ah, a minha meta é ganhar 30 mil por mês. Vamos supor que você imagina ainda. Ganhar 30 mil por mês. Beleza, mas a sua conta hoje não permite que você ganhe 30 mil. Então, o que você vai fazer pra chegar nessa meta? Operar o que você tem guardado agora, né? Certinho, com responsabilidade, com gerenciamento de risco. E aí você vai fazer os seus corre pra trazer mais dinheiro. Pra que você consiga aqui ter o risco necessário que não te exponha pra fazer os 30 mil. Porque não adianta entrar pro mercado, começar a trabalhar com o mercado e você não ter a tranquilidade, entendeu? A tua vida se torna um inferno por causa disso. Você tem que dobrar e dobrar e dobrar e dobrar a capital. Não é saudável, entendeu? O saudável é você se expor a uma determinada quantia que vai te deixar livre, vai te deixar vivo por todo tempo que você estiver no mercado. Ou seja, você sempre vai estar vivo, entendeu? É importante você se manter vivo. E você se manter vivo com o gerenciamento correto, arriscando aquilo que você pode. Beleza? É isso aí, rapaziada. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí, ó. Marcelão, valeu pela aula de hoje. Papo visão pra vocês aqui, porque é o seguinte. A rapaziada quebra, entendeu? A galera já pensou muito em valor. É normal o cara chegar em mim lá no Instagram e falar, ah, Marcelão, eu quero ganhar 10 mil pro mês. Eu quero ganhar 5. Eu quero ganhar 5 com 500 reais na conta. Imagina, o cara tem 500 reais na conta. Todo mês ele quer fazer 5 mil com aqueles 500 reais na conta. Olha o rolê que esse cara tem que dar, entendeu? O cara tem que ser ninja, tem que ser mago. Tem os caras que falam que faz, tem os caras que falam, mas que faz mesmo não tem. Imagina, falar até papagaio fala. Imagina, você pega a conta de 100 dólares, aí você vai dobrando. Vai dobrando ela, daqui a pouco é mil, dois mil, quatro mil, oito mil, dezesseis mil, trinta e dois mil, sessenta e quatro mil e por aí vai, né? Rapaz, rapidamente, rapidamente, mas rapidamente, a gente tá com o cara mais rico que o Elon Musk, entendeu? Questão de um, dois anos aí. O cara, ele secou o dinheiro do paleta do dinheiro depois do que esse cara. Então assim, você tem que encontrar o teu caminho, o teu tamanho e o teu ritmo, entendeu? Você não pode se basear no que as pessoas estão tentando te vender por aí. Valeu, deixa o like, vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Até aí. E aí